Viajei de madrugada na minha besta Bahia Foi numa festa de rei na fazenda Lagoinha Pertinho de Porto Alegre cheguei nela de Tairinha Valendeiros é valente Família de gente minha Sortei a mula no pasto Disponida um repasso Dei uma volta na sala Sortei meu peito de aço Veio uma morena trigueira Fiz um verbo parado Quando eu repiquei a viola Ela caiu no meu braço Fiz de ela em casamento Me respondeu sem frieza Não me casou com o violeiro Eu tenho grande riqueza Sou rainha do gado Sou rica por natureza Sou bonde de sua viola Desculpa minha franqueza Respondi no pé da letra Sou lá de Minas Gerais Tenho carinho de amantes Sou um grande do triais Sou dono de muita terra Criou moia de moia Eu ponho na sua fazenda E tudo o seu penitenciais O povo bateu no parma Estomenou a paz Ela me pondo no meu nome Odeio nesse ai Ela me abraçou chorando Apresentando o teu pai O prazo do casamento O pioleiro você quem faz Seu Tchão, como que é o seu nome completo? O meu nome é Sebastião da Silva Nascido onde? Nascido na roça Que lugar da roça? Bairro da Ponte de Cedro Bairro da Ponte de Cedro Ponte de Cedro? Sim Aonde que é isso? De lá do Pomonã De lá do Pomonã É São Luís do Paraitim ainda? Sim Ah, tá certo Nasci em 1939 1932 22 de dezembro de 1939 39 Seu Tchão, como que era a casa O lugar que o senhor passou a sua infância? Que jeito que era ali? Olha, lá era gostoso demais Uma casa de sapete Casa grande Coberto de sapete Feito de madeira Barreado Pau a pique Pau a pique E coberto de sapete A coberta Assim, os dois lados É de sapete É gostoso morar na casa de sapete? É Por que que é melhor? Eu acho que Porque eu tive de frio Não tinha frio E o fogão de lenha Aqueles botos de fogãozão Maior que esse aqui Maré de lenha Ponhar aquele Fogão assim E eu Fogão de lenha Na E fazendo Pra fazer Almoço Fazer o que precisar Ali E pra sair Não tinha chuminé Tinha chuminé Na parede Saia pra fora Era um buraco Na parede É Ponhava um negócio De foio de lata Eu lembro até hoje De foio de lata E Dobravam na parede Pra sair na parede Fora lá E não dava muita fumaça Dentro da casa? Não, não A fumaça saia tudo pra fora Saia tudo Tudo pra fora E o pai e a mãe O que que eles faziam? Ó, meu pai Trabalhava na roça A minha mãe Trabalhava em casa Dizia que Todo mundo Trabalhou na roça E eu também Comecei sete anos Com sete anos Fui com o pai Pra roça Mas a roça Era de vocês Ou era de outro? Não, era nossa Era de vocês É Nós plantávamos Assim, sabe? Não no terreno do pai Alugar Arrendava Assim Pra fora De a meia? É Pagava 20% 20% Da produção Da produção Mas aí a pessoa Dava só a terra Ou dava já arado? Não, não Esse termo Não tinha arado Não tinha nada Como que não? Não Era só na enxada? Só na enxada Enxadão, enxada Não, fazia aquela roçadão Que queimava E aonde E plantar feijão Dava uma carpidinha Por cima Carpidinha um pouquinho Por cima E aonde não ia plantar feijão Põhava milho Sem nada Sem nada Ó, plantava milho Era desse jeito Não tinha adubo Não tinha nada? Não Não tinha nada E eu preciso de ver uma coisa Me lembro até hoje O pai corria Vendia Vendia Feijão O pai ia correndo feijão A Nair batendo feijão E sacando Aqui saco Saco de estopa Sim Acho que você não conheceu Conheci sim Eu sei E corturando a boca Corturando a boca E ponhando dentro da sala A sala não é É de chão Barria lá Aquele tanto de poeira Que dava E mais chão E ponhando assim Nem tinha o oratório De santo E ponhando a par Aquele 10, 12 15 saco de feijão Empirrado Dentro da sala Dentro da sala? Dentro da sala Mas não podia deixar lá Direto Tinha que ir Por causa dos ratos Também, né? É Não Esse tempo Tinha, sabe? Tinha Mas Dentro de casa Era difícil Era difícil Porque Era muito bem tratado Mas No paió Tinha No paió Tinha, né? No paió Tinha No paió Quando tava acabando O meu Eu precisava ir Espantar os ratos Espantar os bichos Quantos irmãos Vocês eram? Seis comigo Seis? Tudo tava em casa Então era tudo É Tudo nasceu em casa? Tudo tava em casa Não tinha nenhum casado ainda Ah, tá Foi o tempo Quando eu trabalhava Com o pai Depois foi casando Casando Aí ficou Só eu Meu pai O seu é mais novo Não? Não Tem Tem duas Mais novas Duas mais novas Duas mais novas O Pabidito Mais velho Com uma zarda Com uma bichita E já é morta O Pabidito Tá com 91 anos Tá lá em Suzano Ah, tá em Suzano? Morte em Suzano E tá forte Tá forte Tá bom 91 anos A gente graças a Deus A roça é muito bom Eu tenho saudade da roça Tenho saudade da roça Tô aqui porque a gente Não tem um terreno na roça Mas se tivesse Eu tava pra roça Mas porque vocês venderam o terreno? Não, meu pai vendeu Teu pai vendeu 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 E veio pra cidade Daí Nesse tempo Eu Vendeu um moncinho Comprou outro pra frente Mais pouco Depois vendeu Lá também E nisso Mas por que ele veio Pra cidade? Não posso falar E aí a gente Mas é Que ele descansar Mas ele já tava com idade? Já ou não? Ele já Já tava Já tava Ele morreu com 81 anos Mas tava forte Tá forte E daqui lá Na roça até Mas quando ele Quando ele veio pra cidade O que que ele fazia De trabalho aqui? Ah, tinha uma banca No mercado Ah, tá Tinha uma banquinha No mercado E Cereais, né? Cereais Acerra Açúcar, arroz Cernão Café Esse negócio E quando ele veio Pra cidade O que que o senhor Começou a fazer Aqui na cidade? E eu ajudava ele Na banca? Na banca Depois eu casei Tá Daí Vim embora pra fazer Aí daí o senhor Voltou pra roça? Voltei pra roça Tá bom Lá o meu sogro Me deu um pedacinho Assim pra mim Fazer uma casa, né? Daí de lá Eu fui pra roça Tá certo Mas vamos voltar lá Na roça do seu pai Quando o senhor era criança Vocês brincavam do que? Olha Lá não era só criança Que brincava Onde eu tava Eu era pequeno Era novo Tinha mais Gente até mais nova Do que eu Aonde era o passo de porco Do meu pai Tinha um gramá Grama, sabe? Aqueles vargidão Pura grama Então Vinha a turma lá Do berrinho E jogar bola Contra nós No passo de porco? Na ponte cedo Mas no passo de porco? Não O passo de porco É três arqueiros Três arqueiros Três arqueiros Explica pras pessoas Na cidade O que é um passo de porco Que eles não sabem Não sabem Então fala pra aí Fala o que é É, não sabem Até que quando lá Os passos de porco O terreno É só do pai, sabe? Era do pai Mas muita gente Criava ali também Ah, outros criavam? Criava junto lá Criava lá também Então Tinha o Difuntor do Invento Bastião Gica Mané Emeida E Bastião Emeida Tudo tinha o porco seu Lá No mesmo passo No mesmo passo Aí chegava de tarde Pra fechar os porcos Todo mundo chamava, sabe? Ah Cada um ia pra um canto Ah, cada um Só chamava Escutava lá Conhecia Certo, conhecia Tudo Embora pra casa deles Lá fechava Fechava no chiqueiro Ah, aí fechava pra dormir no chiqueiro Pra dormir no chiqueiro Outro dia cedo Tratava o dedo dentro do chiqueiro E sortava Sortava pra andar Mas explica Como que era a cerca Do pássico de porco? Como que era? Olha, aonde Deu morrinho Era a cava Cava Eu sei cumprindo O que que é a cava Uma trincheira Tipo assim, né? Ih, corta 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 E lá no pai mesmo Quando era morro Era vargem assim Ele fazia aquele Buraco É Jogava terra pra lá e pra cá Ficava aquele buracão O porco não pulava Não pulava Pulava lá dentro Ficava lá dentro Não podia Pular porto Pra sair fora Era desse jeito Desse jeito Desse jeito E muitos lugares também Tinha cerca Cerca de pau Sabe, fazia Cais cerca de pau Assim De marrando Marrando Assim E ficando velho Passando Pra As rochas dos outros Era desse jeito Aham Tá Então brincar pra vocês Era jogar bola Nesse lugar Jogar bola Acho que é banda de gente Tinha até homem casado Não mesmo Ó bolinha Desse tamanhinho Ah é? Mostra aí Mostra aí Que tamanho A bola Desse tamanho Quase do tamanho De uma laranja Não, não É É isso mesmo É Eu me lembro Teu oncha Tanto de gente Gente bom de bola Jogava lá Nem tinha bola Desse tamanhinho Uma bola era do que? De pano? Não Era de aquelas bolas Amarelinhas Sabe? Não sei Eu não conheço Não Bola amarelinha Mas de couro? Era de couro? Não Capotão Que eles falavam? Não, não Nada Era de qualquer coisinha Um espinho ia por lá Ah é? Desse jeito E Nós Jogava bola E todo domingo Não tinha o que fazer Lá não tinha estrada De maneira nenhuma Não Chegava só montado Ou a pé Só a pé Carro não Depois a gente Daí chegava no outro domingo Sabe o que que fazia? Cascava laranja Ponha dentro De um De um De um jacazinho Sim Assim Que é tanto laranja E fazia aquelas pingardinhas Uma De De Um De De Mais ou menos Tamanho Assim E fazia uma vareta Então a gente Carregava aqui Empurrava lá Lá na ponta Aquela Castinha de laranja Assim Tirava lá Ficava lá dentro A gente empurrava ali Dali A gente ativa Pum Mas fazia guerra Guerra disso Guerra disso Guerra disso Mas como que dava a pressão? Ah dá Mas era com a boca Assim como que era? Não Com o pauzinho? Não A gente carregava ela Assim sabe? Fazia assim Na caixa de laranja Ela entrava lá dentro Saiia lá Cortava lá Saiia lá Daí Aí pegava a vareta E empurrava ela Lá na ponta Lá no pé do outro É Mas não tirava ela Foi fazia o outro Assim Assim Fejava assim E amassando um monte O jeito que a gente empurrava A vareta Ah empurrando a vareta É É Deixei jeito O outro ia ir carregando O outro ia Tá pra lá O outro pra lá Deixei jeito Tudo brincadeira Brincadeira Não tinha o que fazer Lá não tinha uma entrada de carro Só tinha Entrada de cavalo Pra andar cavalo Andar pé Só isso E carro de boi tinha? Ah além Não No bairro meu não tinha Ninguém tinha? Não Ninguém tinha No outro bairro A turma tinha Carro de boi Mas lá em casa No bairro meu Da Ponte Sérgio Não tinha Carro de boi Nem carroça Nada? Nada Nada Porque a estrada Não era mesmo Não dava Por buraco É Por buraco Assim O Arvê o prefeito Tinha um que pegava Do prefeito Da aqui de São Luís Pra fazer a estrada Sei E ele pegava Pra ele arrumar a gente De lá do bairro Ele ponhava a gente Põe a gente Chega na seta-feira E ele vinha receber Pra pagar os camaradas Que entrava Pra dar um jeitinho na estrada Pra dar um jeitinho na estrada Pra tirar água Tirar água Mas não tinha burro Com jacar Cangalha O pai não tinha Ah, o pai tinha Quantos burros ele tinha? Cangalha Não Ele tinha Só um burro e um cavalo Um burro e um cavalo Um cavalo Pra carregar Pra carregar milho no jacar Sabe? Uhum Quando ele vinha estudar Da meia vez Trazia feijão pra vender Na buaca Bruaca Buaca E trazia feijão Outro bem Trazia milho Vendia aquele lá E fazia compra Pra levar Ele vinha Mas em São Luís? Trazia aqui Trazia aqui Trazia aqui O que ele comprava Aqui em São Luís? Ah, eu comprava aqui Porque feijão tinha em casa É Farinha, netinho, minjola Uhum Você já viu O que minjola? Eu já vi Mas pode explicar O que que é Então Farinha de milho Netinho em casa Farinha de manjola A gente fazia pra comer também Então o que eu comprava aqui em São Luís É um arroz E outra coisa Querosene Justamente Fósforo Sal Tudo E eles comprava? Comprava tudo E roupa? Comprava também Comprava pronta? Comprava Não A minha mãe A minha mãe fazia Ela comprava o pano E a minha mãe fazia Pra nós fazia meio meio assim Meia cá, meio lá Mas fazia O tempo não tinha E quem usava Comprava o paninho Aquele Daí a minha mãe Cortava lá E fazia Pro pai Fazia pra nós Pra criança E pras meninas Comprava aquele xadrez Xadrez Aquele né Era o que eu usava De primeiro Fazia o vestido pro pé Ah é? É O vestido era pra aqui Pra perna As mulheres usavam Uma calça também Por baixo Alguma né Esse tempo não Não O seu tempo você não usava Não tava ainda Depois começou a usar Ah foi depois Depois começou a usar Daí Fazia esse vestidão Até no pé Até no pé Mas sujava muito Tudo muito Não né Entra tudo muito Ficava contente Com aquele vestido É Ficava até meio Né Vaidoso É É Mas Depois veio esse negócio Dia da turma Comprar calça Pra vestir E tudo aí Pronto E emendou Todo mundo E sapato Seu tião Sapato 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 E eu mesmo Quando eu comprei Um sapato Sabe o que eu fiz? Eu tava com 13 anos E Tava com 13 anos E Plantei Um capãozinho De aio Sabe E vendi Deu 14 restos Eu vendi O 14 restos De aio E esse é Seitinho Que eu tô contando Me lembro até hoje E E esse dinheirinho Eu fui e comprei Um tênis Pra mim Nem sabia o que que era É um tênis branco Porque eu comprei O tênis branco Então meu pai Vinha tudo salvo Pra cidade E eu vinha com meu pai Sabe? Tudo salvo Eu vinha com ele Então eu usava um shortinho pequenininho assim E aquele sepessório 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 Lembra o que eu pensava? Lembro Lembro Mas vinha com o sapato na mão Bem de lado Lá Chegava aqui na entrada da cidade Ali perto da varda Eu passava a linha ali Na entrada da cidade Aquela varda Eu cachava o cachado Com o pé sujo Puro barro e tudo Só cachava o cachado Nem lavava o pé? Não, não Verdade mesmo É desse jeito Então Quando eu tinha Treze anos Mas antes Eu nunca tinha botado sapato? Nada Nada Nem cinelo Nada Mas então o pé era grosso Ah, não Nossa vez É Pé de ali mesmo Tem gente lá Pobarra e lá ainda Que é desse jeito Tem gente ainda Ano com o meio Sapé E tudo quanto é coisa E no espinho a pé É Dizer que O meu pai não usava sapato Seu pai não usava? Não usava Nem quando ele veio pra cidade? Não É descalço mesmo? É descalço É O pai era muito difícil Dizer que ponhar um sapato no pé Mas Desse jeito A gente viveu, né? Uhum E quando ficava doente Seu Tião O que que fazia? Tinha uma mulher no bairro Até a minha madrinha De batizado Uhum A madrinha Francisca Ela fazia remédio pra turma A turma Ficava lá Com Porque esse tempo Era difícil ficar doente Era? É difícil Uhum Tempo era muito Tempo muito bom Às vezes dava uma gripe Aí É A turma não falava gripe Eles falavam que era Como era É Diflução Ah, diflução Diflução Ah Diflução Aí Você vai lá em casa Fazer um cordial pra você Aí falava Ah Fazer um cordial pra você Isso E não sei Atende tudo Todo mundo vinha lá Fazer remédio com ela O senhor lembra alguns remédios? Você lembra do cordial? O senhor lembrou? Não O remédio É assim O remédio que ela fazia Aí Quando tava assim Ela fazia esse Remédio De De Quando tava Hoje em dia Fala gripe É Mas primeiro não dava uma gripe Igual da hoje Como que era antes? Lá era Ficar ao meio Assim e pronto Já Ela dava o remédio e assarava E assarava E assarava É bom também Também Ela tinha de tudo em casa dela Ela tinha de tudo Então É A gente Lembra alguma coisa Outra coisa A gente não O senhor ficou doente Alguma vez Que ela deu algum remédio Não 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 O senhor nunca ficou doente lá? E hoje Como que tá a sua saúde? Hoje 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 eu sou assim Sabe Que a gente Caidado Vai ficando doente Né É Hoje eu sou assim Eu que me eborrece um pouco É o diabetes Sim Diabetes Então o diabetes A gente tem uma coisa Não pode comer Tem outra coisa Não pode comer Fica bebendo remédio Um dia bebe Outro dia esquece Outro dia não bebe Então é É isso aí Quer dizer que Eu não tenho dor de coluna Passei pra 79 79? 79 E Não tem dor de coluna Não tem nada Mas essa Madrinha Francisca Ela benzia também? Benzia É Benzia Como que ela benzia? Ah eu não sei Ela benzinha assim Era com o terço Com o rosário? Não Ela só pegava Um Assim Um negocinho na mão Um raminho de folha? É isso É Benzia Assim Tirava quebrante Crançadinha Tinha muitos quebrantes Primeiro Tirava ar? Tirava ar É Bora apanhar um negócio Aqui Ah Apanhava o que? Era a garrafa? Não Ela fazia uma rodinha de pano Aham Foi apanhar uma garrafa Dá um cocô Sei Cocô aí pra cima E o fundo pra cima Aham E ali ela tirava o ar Tirava o ar Não sei Hoje em dia acabou Acabou? Você não conhece mais ninguém Que faz isso? Aqui ainda tem uma mulher Vitorina? A Vitorina É Ela é Ela tem Mas tem outra? Tem outra Na gravidade Aquele molhinho Como que é o nome dela? Ah é a dona Dona Dita Já conhecia as duas Já conhecia Já esteve lá Já estive lá Então O que tem aqui Eu acho que é só duas Só as duas Que o senhor conhece Tinha uma boa Pertinho aqui A dona Zumira Ah essa eu não conheço Muito boa mesmo Zumira Porque o marido dela Era assim Mas ela virou crente agora A filha dela virou crente Ela Acabou? Não Olha Os filhos A filha foi ela virar também Mas então ela não beza mais Não beza mais Ah tá Depois disso Eu tinha um netinho aí Que tava meio assim Ficou meio nervoso Meio doente Porque ela não Espantou isso Quando eu levei lá Ela ainda é benzeu Mas agora Nem a gente não vê ela Mas tudo Ela é velha Sabe? Velha É um noventa anos Ô seu Tchão A sua neta Me falou que o senhor gosta de música Né? É Eu sempre Bem de novo Como é que foi essa história? Olha Eu tava com 12 anos O meu pai foi pra Foi pra Percida E eu tinha um homem No bairro meu No bairro meu Lá Só o carro Eu não E eu gostava De ver Daí o meu pai Foi pra Percida E deixou um vigi De casa Na casa nossa Então eu falei Ô pai Eu não vou não Vou ficar junto O nome do Almeida Era Ferreira Ferreira Um moreninho Baixinho Assim tá Daí se ela quer ficar Fica Mas quiser ir Quando nós vamos Ela ficava três dias Lá na Percida Mas ia do que? De caminhão? Ia de caminhão Caminhão? Caminhão Levava comida Lenha Levava tudo Levava tudo Levava tudo Levava esteira Esteira pra dormir Levava cobertos Levava tudo Chegava lá Alugava o quarto Certo Ficava três dias lá Daí eu não fui Eu não fui Eu tava com 12 anos Meu pai Foi Me trouxe um violãozinho Pra mim Mas ele sabia Que o senhor gostava já? Sabia Sabia Com o vizinho Vinha em casa E o outro meu irmão Trocava junto Com o outro vizinho E eu Assim né Daí trouxe um violão Pra mim Eu comecei Reinar no violão E não sei bastante Mas aprendi um pouquinho E Tá aí o violão ainda Tá aí? Esse violão? O outro Faz 68 né Ok É Deixa eu ver É 67 Aí o senhor falou Que tá com o N79 né 89 Então é 67 anos Já entrou 68 Mas e aí O senhor toca nele ainda? Não Eu tenho o meu Ah Ele tem o outro Eu tenho o meu Mas ele também Não tá ruim ainda não Não? Não O senhor não quer pegar ele lá Pra nós ver? Pode ser? Pode É uma relíquia isso né? É Pega ele lá pra mim Vanildo Daí eu fui aprendendo um pouquinho Assim Mas como que era? Tinha rádio na sua casa? Não Ah não tinha nada Não Não tinha nada Quando que o senhor escutava música então? E eu E eu Eu comprei livro De moda sabe? Sei Comprei até dessas irmãs Garvão Que canta hoje né? Sei Esse cara é tão velhinho Mas canta muito bem Tinha o doutor Tem de tudo Quando tem assim Eu lia e Eu lia ali E aprendendo a moda E cantando Mas como? Você já Só foi na escola então ou não? Escola? É A escola lá aqui Eu não tive escola de dia Ou fui a uma escola depois Porque eu tava com 19 anos Mas como que o senhor lia com 12? Quem que ensinou pro senhor? O meu irmão Ele era bom pra cantar Ele sabia tudo E dali ele cantando assim Ah então ele cantava E isso aprendia? E tinha um rapaz do bairro O Luiz O Luiz do Ardila O que eu sei foi o Luiz Que me ensinou Um rapaz Ele é Na minha idade Um rapaz novo E ele O pai dele sabia muito E ele me ensinava E eu Ensinava eu Dizer que Ele morreu E eu também Aprendi um pouquinho Com ele Mas é que eu tive escola Aí É esse um? É Aí vai lá Tá com 60 Mas ele tá conservado ainda Tá Tá porque a gente Zela né? Zela nele Tá bonito ainda Tem marca? Ai Janine Olha só Quer dizer que o pai trouxe a parecida Esse aí Eu tava com 12 anos E aí? Que na hora Foi surpresa? Ele foi Aqui Não pegava mais Sabe? Eu não pegava mais E daí eu Mandou consertar Mandei consertar Ali mesmo Na sua milita Tem uma pessoa Que conserta Que conserta Mas o que o senhor sentiu Com 12 anos O pai deu de presente Eu fiquei contente demais Era surpresa? Era surpresa Depois O defunto O ardinho Que tinha O vizinho meu Que tinha o violão Começou a ensinar Eu No Ele tocar o violão Pra me acompanhar Ele Que eu Não sei Quase nada Mas o que eu sei Foi aprendido com ele Qual que foi a primeira coisa Que o senhor aprendeu? É o Sá maior É? É A primeira posição Primeira posição Como que é? Mostra aí pra turma Não sei se tá certo Ou eu não Ah, você não sabe se tá afinado? Não tá Não tá Pode afinar? Pode, claro Tem um som bom, né? Beleza Tá alto Limpo o som, né? E não tá alto O violão Eu fui no fandango Lá é perigui Que festa tão boa Que eu lá diverti Que morena linda Que linda Eu não vi Quando eu vim se embora Saudade eu senti Cantei uma moda Começou por são As moças falaram Que ia ler o bom Com a moda chorosa Dói no coração Quem sofre nervosa Morre de paixão Uma moreninha Aveixei meu de um lado Pra cantar pra ela E um gejo dobrado Quando terminei Eu fiquei aveixado O brinco do meu era Tordeiro casado Eu falo a verdade Que mento e não tem Tô com convertido E eu já me casei Tô com amor Com o cérebro cumprido Na lei Mas de um gestão Gente eu casava outra vez Ela até chorou Supira do rio Falou para outra Baixinha no ouvido Vou fazer promessa Vou fazer o pedido Pra arrumar o violeiro Pra ser meu marido Outro dia cedo Eu perdi meu pedreiro Fia despedida Mas quase eu fiquei Despedida As mãos lá na mão Apertei Fim coração duro Sem medo eu chorei Muito legal seu tchau E o senhor já compôs Música ou não O senhor só toca dos outros Não Não tem música sua Não tem Então Eu sei que o senhor Já cantou em folia também Cantei em folia Tocava na folia também Ou só cantava Não Eu A primeira vez Que eu fui na folia Eu cantei até De contra-guerros Eu entrei cantando De equipe Depois Faltou um Contra-mestre Eu cantei de contra-mestre Um dia até ele Ficou doente Mas o meu ponto Na folia É tipe 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 da folia É folia de reis Ou do divino É do divino Do divino Do divino Mas eu já cantava Folia de reis Ah já cantava Já cantava na folia de reis Por isso que já cantou De contra-mestre No divino É Já cantava na folia de reis De tipe De tipe mesmo De tipe mesmo De tipe mesmo E Daí na folia de reis Eu comecei a cantar Com 12 anos Também Mesma coisa Doze anos Com 12 anos Então Eles foram no bairro lá E posou na casa De um vizinho Luiz Gomes E daí O cumpadre Estrace Que ele estava Cantando de tipe É meu cumpadre Hoje em dia Ele Daí ele Ficou doente E foi buscar eu For buscar eu Lá Para ver Se o pai Mandava O pai Falar Pode ir Daí O que é o festeiro O Chico Rodrigues Irmão do canário Viu falar Já Então Daí Ele Fui e fiquei cantando Não parou mais Não Fiquei cantando Depois que eu casei Daí Daí eu não Não quis sair Muito mais Saí até Um tempo Desse passado Cantei lá Para Tauaté Para Tinho Para todo lugar Com a folia de vinho Mas era a poso Da folia mesmo Que fazia lá Era Era a folião Mesmo que saía Agora Agora não tem mais Como que Não tem folião Faz festa Mas só com a bandeira Só leva a bandeira Só leva a bandeira E dois Um vai bater no caixa Vai bater no caixa E o outro vai com o caderno Pegando Anotando As prendas Mas eu pusei em muitos lugares Então Mas quando o senhor Tocava na folia do divino Como que o senhor fazia Para trabalhar E tocar na folia do divino Eu não trabalhava O trabalho nosso É a folia Durante quantos meses O senhor ficava fazendo isso? Dez meses Dez meses Dez meses Mas quem que sustentava Sua casa daí? Não, mas eu era novo Eu era sorteiro Ah, era sorteiro Ah, depois eu casei Não fui mais Ah, bom Entendi agora E também Eu fui muitos dias Depois de casado Depois de casado Mas daí O jeito que eu recebia Lá já mandava o dinheiro Para a minha casa Ah, tá Então eles ajudavam Sua casa também É, não Paga uma quantia Lá eu ganhava Eu ganhava livre Ganha bem Ganhava bem E agora Daí de lá Eu recebia Eu comia e bebia Lá não tinha que se preocupar Não, lá eu deixava Só uma trocadinha No bolso E o resto Eu vim pra casa Tá certo Mas depois Eu parei Entendi Os filhos Ficam todos casando E tudo assim Daí Foi ficando só Nesse Lá Não Mas Ô, seu Tião Vamos voltar lá Pra trás de novo Antigamente Não tinha televisão Não tinha rádio Nada E aí Como é que vocês faziam A noite? O que acontecia De noite? De noite Olha De noite É uma anaparininha Anaparininha Porque a onda moral Não tinha luz Nesse tempo Não tinha luz Lugar nenhum E aí Acendia a anaparininha Aquela pequenininha Corozene Corozene E acendia lá E meio escuro Porque não é igual Não é igual a luz E aí ficava lá Ficava ali Não tinha nada Ficava tudo conversando Pra aqui e pra ali Mas é essa conversa Que eu quero saber O que que era Ah, não É Essa aí Eu ficava Ficava conversando Entre a família Sabe? É É Assim que nem eu Ficava dentro de casa Tinha os filhos Tudo assim Ficava de um E sete e meia Oito horas Um ia dormir Outra meia E aí eu deixei jeito Mas Tinha muita festa No bairro Então não tinha luz Eles faziam fogueira Aqueles fogueirão Sabe? De lenha Sim Fazia um pano assim Fazia aquelas fogueironas E acendia aquele lá E E acendia um Pegava um farol de taquara Sim Daquela taquara Enchia de corozene É Ponhava o pano lá E Marrava Marrava Num Morão Um pau Que é ruim Assim Ele meiava tudo No terreiro Era de jeito Tá Mas então E as conversas Que tinha à noite Não contava Causo Não contava História da assombração É A turma contava Sabe? Mas Eu mesmo Não aprendi quase nada Você não lembra De nada Dessas histórias? Não lembro Nem do Pedro Malazarte Eu não lembro nenhuma Não Não A menina Rapaz Tinha um rapaz Que contava Na minha casa É Muito bom Ele Pra contar Caus Ele Eu tinha Minhas irmãs Tudo Sorteiros Ele também Era sorteiro Mas um rapaz Bonzinho E ele em casa Pra contar Caus E eu A gente É muito ruim Aquele tempo Eu não aprendi Não lembro De nenhum Não lembro De nenhum Ele contava Caus Todo mundo Dava risada Naquelas festas Não tava Aquela turma Só pra contar Caus Só Tava rodão E eu mesmo Não aprendi Então vamos Voltar pro tempo Que o senhor Interessou na dona Nilta Que é a sua esposa Como é que era Que um rapaz Conhecia uma moça Naquele tempo É que tinha Muita festa Sabe Tinha muita festa Justamente Tinha muita festa Mas a gente Não tinha aquela Amizade De conhecer Um outro Não havia Um outro Mas não Ela era Novinha Nova ainda E daí Depois Teve uma festa Na casa do pai dela Eu fui lá Na casa do pai dela Fui lá Arrei o cavalo Fui lá Chegou lá Nós fomos de béspa A festa é manhã Nós fomos hoje A noite Chegamos lá E tudo E esse tempo O café que dava Era de Matava vaca Tudo quanto é coisa Mas dava café também De bem cedo Meio do dia E mais Moia a cana No caçador Sabe Moia a cana No caçador Daí Eu tava lá E ele tava Moia a cana Daí Eles Foram me chamar Eu Pra ajudar Moia a cana Aonde eu conheci ela Ela tava Tava lá também Moia que é na casa dela Tava moia a cana Tava dando cana Também lá Ela tava com 13 anos E o senhor tava com quanto? Eu tava com 21 mais ou menos 21 É E 21 mesmo De quartel Daí Lá Assim Tudo Conversando Ali Porque esse tempo Era assim E esse tempo Não era igual Hoje em dia Hoje em dia Os pais Não deixavam Namorar Então Como que ela ficou sabendo Que o senhor tava interessado nela? Ah Isso aí Isso aí Eu acho Foi Foi do jeito Que nós Peguímos lá Sabe Um tendo aqui Um tendo ali Depois A gente começou Achava pra gente Que era bonito O outro também Não sei se gostou Também Sabe E nisso aí No outro dia em diante Nós já começamos Ah no outro dia em diante É Começamos Assim a conversar E tudo assim Mas ela era muito nova É Daí Daí eu Passou uns tempos Eu mandei falar pra ela Mandei falar pra ela Daí Ela aceitou Mas o pai O pai fica bravo Ela falou pra mim Mandou falar E nisso aí Nós fiquemos Quantos anos? Três anos Três anos Três anos e pouquinho Daí ela completou Depois De 15 anos Eu pedi casamento Uns 16 anos E um mês Dois meses Mas o senhor Foi pedir pro pai dela Ou não? Foi É que tem uns Que mandam o outro Pedir né? Não Eu mesmo fui Eu ia lá Sabe Chegada de domingo Eu ia lá Ia lá Ficava lá Tomava café Armoçava Lá coisa Mas não é Igual hoje Que ficava Aquele namoro Largado Como que era? Ah não O namoro É de longe Eu foi Pra mim foi Não pegava na mão? Nada É muito difícil Muito difícil Daí Comecemos lá E sim Depois Passou uns tempos Pedi o casamento Daí já Já Assim Ela vinha estudada Ficava junto Ou ia na roça lá Ou ficava lá Sentado com ela Lá assim O velhão Não fazia conta Mas dizer Que saia junto Não 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 saia E o casamento? Como que foi? Ah o casamento Foi um casamento Bom 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 Que casemos Eu fiz o Vechara agora Dia 30 agora Onde? Dia 30? Ontem ontem Aham É não Dia 30 de março É Agora É Faz o que? Hoje é quanto? 3 ou 4? Faz 4 dias então Então é Foi sexta-feira então Isso Daí Nós fizemos Vechara Casamento E a casada Nós fomos quesas Nem falhemos nada Que nós não íamos fazer 53 anos de casada Parabéns É 53 anos de casada Graças a Deus Temo aí Mas e aí Onde que foi o casamento? O meu pai morava aqui Vendeu o casamento aqui Foi na casa do meu pai ali Tá Festa Mas e na igreja? Qual igreja? Na matriz? Na matriz Na matriz Justamente É Ali na igreja da matriz E o padre esqueceu Foi para o casamento O padre esqueceu Foi para o casamento E aí? Tá marcado para 5 horas Ficou esperando? Chuva aí Me lembro até hoje E esperando 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 Vim e vim Chamar o casamento do padre Aí ele saiu Mas ia voltar já E eu sei o que Pronto Quando deu Mais ou menos 8 e meia Da noite Daí que ele chegou Daí foi correndo lá Nossa Vocês ficaram quase 4 horas Esperando 4 horas Esperando Com as roupas Com tudo É difícil Dentro da igreja? Bastante gente Dentro da igreja? Dentro da igreja E não saiam No meio da Se eles não vieram Nem voltavam Eu ia falar Casamento Nossa Que suporco Mas e aí Vocês foram morar Onde? Seu Tchão Morar O meu pai Vendeu Essa única O terreno Era bacana E comprou Outros 5 arqueiros Pra frente Na roça Na roça mesmo Perto da casa Do pai dela Daí Nós fui morar lá Mas já tinha casa lá? Não Eu fiz Como é que era As casas que o senhor fez? Eu fiz de madeira De pau a pique também? Pau a pique E uma casa de cupiar Então explica Como que é essa casa Como que o senhor Foi cortar as madeiras Como que o senhor Arrumou o bambu Como que o senhor Fez os barrotes Era de sapê também? Não Não Já era de teia De teia E pra levar a teia lá Aqui é a teia comum? Não Não É dessa aqui mesmo É dessa francesa Então É essa aí Daí eu comprei Aonde o senhor foi ali Na dona Dita Sim Betinho ali Certo Ali tinha um lari de telha Ah Já fazia Fazia telha ali Daí eu comprei ali O meu rapaz Pegou o caminhão Levou Não tinha aquela estrada Batuba Mas tinha de terra Era de terra Tinha De terra Passava o caminhão de leite É Mas daí eu não fui por lá Fui pra aqui Pra aqui Passei aqui Na Cozinha Da Ali Antes de chegar Da Cozinha A Cateçaba Ali No Guido Baixada Ali Eu saí pra cima Fui lá E saí lá E Pé dentro da minha casa Mas ficou uns Quatro quilômetros Longe ainda Pra me carregar Mas como que o senhor carregou? Ah No burro No burro? Aluguei Quantas viagens o senhor fez? Ah Nossa 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 Nem sei Mas era um burro só? Não Ah não Era uma tropinha Era uma tropa Ele tinha tropa Daí ele pegou as tesas pra mim Do bairrinho ali Levou pra mim lá Subia morrão Descia Andava a parte Fazia uma curva Era a minha casa E lá eu fui fazendo Já tava pronto Só pra tesas Tá uma pia Pra uma pique É Daí cobrimos a casa E copiar O que que é copiar? Eu não sei Não Não Ah não Copiar é assim Ó É assim Sabe? É Porque a casa é assim Ou assim Cangaia A casa é cangaia 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 Será não Quatro águas É isso que é copiara? Sim Também Ah tá Cangaia é só assim É E a copiara é assim É quatro Uma é assim E dois assim É dois assim Quatro águas E uma casa até grande De madeira mesmo De barro Mas então Eu quero saber Quem cortou os esteios? Ah eu mesmo Que madeira que era? Ai eu Ai que luz Canela preta Que luz? Que luz Essa eu não conheço Não? Não É igual Canela preta Canela preta E Serreiro Hã? Serreiro 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 Justamente Serreiro Aquele IP do roxo IP roxo É Isso aí eram os esteios Ah é Cortava os esteios Sempre de cima Lá O quarto mais alto Caprichava mais Caprichava mais Caprichava mais E as linhas Era do que? A linha era de Aqueles de fazer mastro Como é? É de fazer mastro? Era um pincal Depois meio Aqueles Três Três mastrinhos Sim E panhal laranhas Era desse aí? É Era desse pau aí Que você tá falando? Era desse pau Que será que é? Capororoca Ah de capororoca Capororoca Porque é bem retinho Dava 7 É E era muito bom pro ar Pro ar é Muito bom pro ar É onde a gente cortava Mas a capororoca tem uma vermelha e uma branca Não tem? Tem Tem Era se você usava vermelha? Eu não usava vermelha Quando eu achava Porque pro ar é bom Pro ar qualquer uma serve? Qualquer madeira é bom Porque não tem lugar pra descer, né? Aham Daí É desse jeito Aham Tá, mas e aí E os barrotes? Podia ser qualquer um ou não? Barrote do barro? É, não, aqueles pau que fica assim Pode Pode Põe qualquer madeira Qualquer madeira O barro é qualquer madeira E depois eram os bambus atravessados Tinha, tinha baliza 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 Aham Ela tinha muito baliza, sabe? Ela não tem forro, não tem gaio Ah, baliza é um tipo de madeira? É, é baliza mesmo Uhum Ela dava assim Aquele tanto, sabe? E ela não crescia muito Uhum E dava tudo assim O aldeio da gente Mais grosso um pouquinho Sei Assim, não tinha um Não tinha gaio Bateu barro Podia passar a mão Que não machucava, né? Não, não Era baliza E pra amarrar era cipó, né? Era cipó Que cipó que era? Qualquer um ou não? Era cipó cambira Cambira que era bom Cipó cambira E tinha bastante também E o cambira é só arrancar e usar Ou precisa deixar ele murchar? Não, não Podia Podia assim Tirar aquela Tanto, né? Tirar tanto Mas já tinha de ir no mar Tirar aquele Bastante rolo Certo Deixava ali até o arco-costo lá E já tava tudo meio murcho Já tava bom de usar, né? Tá bom E quando é da nova A gente tem que torcer ele, tá? Aham Ah, tá Pra ele soltar um pouquinho Pra ele soltar um pouquinho Cê fica duro, né? Tá certo Tá certo Mas o senhor construiu sozinho Ou teve ajuda de alguém? Ah, não Pra mim, eu tinha companheiro Tinha companheiro? Paguei uma pessoa Pra fazer pra mim a casa Pagou? Paguei uma pessoa É pedreiro, já Ele fazia de... Mas chamava pedreiro? Não era carapina? Não, esse tempo Esse tempo Não é agora Pedreiro porque é só Tijolo, bloco É Ou qualquer coisa Esse tempo não Então Esse tempo era a casa Ele ia assim Mas então Mas chamava pedreiro mesmo? A pessoa fazia? Já chamava pedreiro? Já chamava pedreiro Porque ele fazia a casa Mesmo que não era de pedra Não, não Ele é vivo O bordo estava tendo Aham Tá bom E dizia que Vou falar E eu ajudava E eu ajudava ele Aham E ajudava ele Daí quando fosse pra mim Fazer por baixo Assim, daí não precisava ele Porque ele ganhava mais Sabe? Que o outro Então Eu mesmo fazia Assim, sabe? Juntava uma pessoa Pra amarrar Pegar cipó pra lá e pra cá E um de lá De cá Na instantinha E arroiava Quer dizer que não teve Um mutirão Pra fazer a casa? Não Teve um mutirão Só pra barrear Pra barrear teve? Pra barrear teve Ah, tá É, pra barrear Então já barreava tudo num dia, né? Tudo num dia? Era umas Seis ou oito pessoas Aí, dez pessoas, né? Um, dois lá E fazendo barro E três E dois, três Barreando E dois, três Carregando Tá certo E eles carregavam nas costas Nas costas? O barro Fazia que é montão de barro lá, né? Mas botava as mãos pra trás? Justamente As duas mãos pra trás E eles arcavam assim E a turma inchendo Aham E batendo barro nas costas Certo Batendo barro Ficava pilãozão Aquele do cupim nas costas Aí eles saíam E levavam aí E levavam o barro Só derrubavam Mas daí Você deu um almoço pra eles, não? Ah, dei Deu, né? Deu Uma pinguinha, um almoço Uma pinguinha saía Naquele tempo A turma Bebia Mas todo mundo sabia Beber, né? É E ponhavam assim Não é Hoje em dia Hoje em dia A turma Não Não é a mesma coisa Então, nessa casa Que o senhor construiu Depois que o senhor casou O senhor fez banheiro? Banheiro? Não É mato Mato Mas olhar, né? Na casa do seu pai também era? Mato Mato também Mas aí, fazia um buraco Ou era qualquer canto? Não, não Um dia pra aqui Outro dia E pra lá Outro dia Escolheu um lugar diferente Pra não pisar em cima Do outro dia, né? E é verdade, né? É, eu sei que é E limpava como? Com o quê? Com folha? Aí ia catar um Catar uma folha Catar um punhado lá Mas é desse jeito Mas qualquer folha Não Tinha umas melhores Tinha um mato melhor É, então tinha umas boas, né? Tinha um mato melhor É Tá bom É engraçado, né? Um dia A gente Conta a norota Assim, nem empresta Mas Um homem que foi Assim Ele tava viajando, né? Foi assim Foi lá fazendo Cidade Que ele tava querendo fazer Foi e catou um punhado E eu digo E passou Pronto Começou berrado O dia inteiro Que é ortiga É ortiga, é bravo, né? É bravo Então tá bom É, a gente É É, o tempo antigo É Meu pai Meu pai Contava história pra nós Aquele tempo Ninguém ligava De matar As coisas, né? O pai A carne nossa Era É Caça Caça O que que ele caçava? Ah, de tudo É Páscoa É Macaco Macaco não Ah, então não é de tudo, né? Macaco não é qualquer um que come, né? Não, ninguém come, né? É É ruim, né? É Então Era cachorro Não é Porco do mar Aham Mas nós quase não fazíamos isso também, né? O pai matava Porco grande E ponhava no comelo Aham Assim, debaixo fogão Põe uma gamela lá Pra ir pingando, né? Pra ir pingando, né? E ia nem ficar a hora que nós queria Assim, né? Portar um pedaço E assava E assava, né? Comigo com cinza e tudo Com cinza e tudo? Ah, certo Legal A onda toda não tinha muita saúde Hoje em dia Tudo quanto coisa você come Já não é aquele antigo Não é verdade? É Não é Então Então vocês tinham porco E tinha galinha também Tinha galinha Aham Tinha pato Tinha pato Pato, mareco Tinha perdo Uhum O pai tinha tudo Muito, muito Tinha que porcada Matava o comelho Vendia Só tratava com milho Só com milho? Só com milho Devia ser bom, hein? Ah, nossa, filho Hoje em dia Não trata por com milho É A pessoa fala Com milho Que é? Quando o povo Tá com dois meses aí Já dá Mas foi Pou porco É Ficar no gordão Sei lá, né? E a mãe? A mãe fazia sabão? Sua mãe? A mãe fazia Sabão de cinza Sabão de cinza Sabão de cinza Usava em casa Como que ela fazia esse sabão? Como que era? No tacho No tacho Tá, mas não tinha que fazer aquele negócio Com cinza Adequada Antes? Adequada Como que era Adequada Ela fazia Adequada Assim Ela fazia Adequada Sabão Por quê? Quando tava mexendo sabão É Ela falava De manchava De manchava De manchava De manchava Fazia um brujinho Dá o medo Quando manchava Vai reinar pra lá É De manchava o sabão E eu ouvi uma vez De manchava Uma vez Misturou tudo Virou em água Virou em água Virou em água E perdeu? É Perde Perde tudo Mas Muito bom E aí Quantos filhos o senhor teve? Seis Mas e a dona Nilta E só tiveram quantos filhos? Seis Foi seis? Seis Foi Três Três morreram no ouvir Três morreram novos É Morreram novinho Então Isso que eu ia perguntar Foi na roça? Foi de parteira? Na roça Foi na roça? Na roça Parteira Tudo de parteira Seus filhos? Tudo de parteira Aham E só uma Que é daquela ali Ah E ela E ela Daí ela nasceu Lá em Taubaté A última nasceu em Taubaté Taubaté E como que era? O senhor ia chamar a parteira? Como que era? Ah Eu Quase levava a breca De correr pra estrada É Não tinha Não tinha nada Só a estrada ruim Tudo de parteira Era longe Era longe Era longe Então Tinha dica Eu ia cavalo Outro dia Eu Achava ruim Pegar o cavalo Eu Saia a pé Correndo Morro e vargas E Tudo correndo É desse jeito E o senhor E o senhor lembra Como que a dona Anilta fazia? Ela ficava dentro do quarto De resguardo? Ficava dentro do quarto Dieta Tudo? Ficava O senhor lembra como que era Esse sistema? Ela ficava lá Há pouco tempo Sabe? Aham Não é uns 41 dias? Não Lá não É De primeira Tampava até Mulher Assim Ela não É Três Quatro Dias Só lá E já tava Mexendo Em casa Tinha as outras Tudo assim Então ela Ficava mexendo E dava leite Tirava leite? Ela tirava leite? É Tinha as vacininhas Ela que tirava leite Então De resguardo Pegava o cavalo E ia buscar leite No mato Cortava com as varão Amarrava Põeva No arreio do cavalo E ia puxando o cavalo E o cavalo Me arrastando a leite Tá certo É Então o senhor lembra Quando nascia a criança Tinha o mal de sete dias Né? Justamente E aí não podia sair do quarto Não podia sair do quarto Mas Quase todo mundo saiu Quase todo mundo saiu Saiu Não seguiu isso Então Não 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 É Porque lá tinha alguns Não podia ir Ninguém na casa Não podia nem ir O gente de fora Né? Sim Não podia ir Ninguém Mas a gente Lá Nós não Nós O jeito que Assim Que ela saia Por cadinho Eu já tava com a criança De fora também Né? Tá certo É Assim andando É Ô seu Tião O senhor tá com Sete e nove Né? Que o senhor falou Setenta e nove anos Eu entrei no setenta e nove Ah o senhor tá com setenta e oito Entrou no setenta e nove Né? É setenta e nove Então Daqui pra frente O que o senhor espera Da sua vida? Olha Eu O que eu espero Eu espero que Deus 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 me deu Uma boa saúde Pra mim Pra minha mulher Pra minha família Tudo Pra todo mundo Certo? E A gente vai Vai tocando a vida Até quando Deus quiser A hora que ele Dizer não Hoje Não tem remédio Mais Porque já morreu Muita gente Aí Vizinho E tudo Que trabalhou comigo Tudo aí Valeu bastante E a gente tá Tinha Não reclamo Não tenho Que eu tenho Outra coisa Não tem nada Só tenho Ela é diabética Ela é tuta praia Mas eu Eu vou na média Faz muito tempo Faz tempo Faz tempo Quando ele vai lá Já tá tomando remédio E tá Olha Me deu uma carta Pra mim Pra não Não comer Macarrão Não beber café Com farinha e leite Não comer Não sei o que Não comer o outro Não comer nada O senhor tá seguindo isso? Não comer carne de porco Não comer tudo Eu como de tudo Você come de tudo? Aham É tudo É tudo Farinha não pode E faz tempo Um ano bem Eu tenho medida Hoje Tenho medida Mas o senhor mede De vez em quando? Faz tempinho já Sabe por quê? Ah, por quê? Então o médico fala assim Que não tem cura Aham Diabetes É E a gente beber remédio Não adianta nada É aquilo mesmo Pode beber um ano inteiro Pode beber um ano inteiro É aquilo mesmo Não muda nada 200, 300, 400 Não abaixa nada E a gente tá tomando remédio Direto Então o senhor esquece Ah, tem digo Não é assim Então tá bom E não sei E não vou medir muito logo Sabe por quê? Se eu for medir Mas tá muito arco Nossa vida Tem que fazer Vai lá Não faz nada É Só manda o mato remédio A gente tá tomando Legal Não adianta E o senhor não conhece Nenhum remédio de mato Que é bom pra diabetes? Ah, conheço Tem algum, né? Tô bebendo aí Ah, qual que é que você tá bebendo? É folha de embaúba, não? Não Não? Não Qual que é? Não tô bebendo Não, porque eu tô bebendo aqui agora é Insulina Não Não é isso também? É, como é? Casca de maracujá Maracujá Mas é a casca? A casca É Então o senhor tá segurando com a casca de maracujá? Não, é Eu não Tomo outra remédio também Ah Eu não lembro Quando lembra? É, eu tomo Mas tem ali Agora há pouco eu bebi uma caneca ali Ela falou que o senhor não toma nada Outra remédio e toma Ela falou Não, lá de vez em quando Ficar num Dois, três e meias Eu cabo um remédio É Que devia durar uma semana O senhor durou três meses Não Ah, eu fiz duas, três, quatro Sem tomar Então tá bom Ô seu Tião E algum sonho assim O senhor ainda quer realizar alguma coisa Que o senhor gostaria de fazer nessa vida? O senhor pede pra Deus Que eu não quero morrer antes de realizar isso aí Que que é? Olha Não, não tem Não tem? Não tem Não tem Eu quero que Deus dá saúde pra mim Pra minha família Tudo Isso aí já tá bom Nossa, Deus Não precisa Não precisa a gente Porque a gente tá dando com saúde A gente, a mulher E a família Tudo Deus tá dando Tá olhando Tá olhando pela gente Não é verdade? Porque se um fica doente É a mesma coisa a gente ficar A gente fica Tem que dar um jeito Então é desse jeito aí Então, graças a Deus Tá muito bom A gente é pobre Mas A gente é pobre Mas é aportesia Dos pessoal A gente tem nome Correio Quer atender lá? É o Correio Quer ir lá? Vamos lá Vamos lá A folhinha assim A folhinha do Folhinha de rei Chega assim É De noite Tá tudo fechadinho A casa tá fechada? Ah, de noite Folhinha de rei Só de noite Eu pensei que a casa pedia pra tocar Não é assim então Vai em toda a casa Vai em toda a casa Ia, né? Hoje em dia acho que não é Hoje em dia Diferente Chegava aqui A casa de trião Boa noite O meu senhor Boa noite Que é o reino Era o nosso santo rei Ai, 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 ai Que veio o dever lhe dar Ai, 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 ai Que veio o dever lhe dar E ai, 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 ai.. Canta mais não Ah, pode cantar Se eu quiser cantar, eu tô gravando aqui Porque eu adoro suas músicas Abra a porta, meu senhor Oh, divina, aqui está Vem saber o meu senhor Ai, 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 ai Dei saúde, como está Ai, 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 ai Dei saúde, como está Ai, 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 ai Entrei da porta pra dentro Cheguei o que eu queria Cheguei o que eu queria Cheguei o que eu queria Ai, 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 ai Filho da Anéia Maria Filho da Virgem Maria Fazer a despedida Como Crisfei em Belém Você fica com Deus Ai, 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 ai Oh, meu nina vai também Ai, 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 ai Oh, meu cê vai voltar aqui Muito bom Muito bom Eu traPPo professor Eu trappi Eu trappi Achei Lucas Bem Tchau.